Hoje eu vou te levar para a Escandinávia. A gente vai fazer um prato que chama-se Salmão Gravlax. Gravlax, traduzido literalmente, quer dizer o quê? Salmão na cova. Antigamente, lá há três séculos atrás, os escandinavos faziam assim. Eles pegavam esse filézão de salmão, temperavam com um monte de especiarias, enterravam ele na terra, embaixo da terra, colocavam um monte de peso em cima, tirava depois de dez dias e aí o salmão estava curado. É isso que a gente vai fazer, a gente vai curar, só que eu vou usar uma receita tropical, não quero esperar dez dias, a gente não mora na Escandinávia, então eu vou fazer um curado tropical. Vem comigo que vocês vão se divertir, essa é fácil e gostosa. Eu vou colocar um pouquinho de água, duas xícaras de medida de água fria, água tem que ser fria. Vou colocar uma meia xícara de açúcar e uma meia xícara de sal. O sal pode ser o sal que você quiser, eu prefiro usar esse sal, eu coloquei flor de sel, é flor do sal. É um sal um pouco mais concentrado, ele vem da espuma do sal. É legal, mas você usa o sal que você quiser, tal que você tiver na sua casa, você mete o pau. Você pediu para o seu peixeiro, lá na feira, no supermercado, onde você quer, o centro do salmão, tá? A parte do meio dele. Aí ele vem assim, vem essa peçona aqui. O que eu vou fazer? Vou virar para cá, eu vou cortar essa parte, tá vendo que tem um meio do peito do salmão aqui? Eu vou cortar porque eu quero tirar a pele dele, que está aqui embaixo, tá vendo? Então eu vou cortar de um lado e de outro desse negócio. Então eu quero tirar a pele, eu venho até aqui embaixo e aí eu caço ela aqui, ó, ó. E vou cortando, ó. Ele sai inteirinho. Olha que linda que fica a peça de salmão. Para cortar o salmão, a gente vai fazer mais ou menos como o sashimi, vai, é um pouco, é quase um dedo de espessura. Então não tem segredo nenhum, ó. É cortar, olha o tamanhinho dele, olha a grossura dele. Salmão cortadinha, eu vou pegar essa salmoura que eu já tinha feito aqui, vou dar mais uma chacoalhadinha nela aqui, só para espalhar o sal que acumulou aqui no fundo, que é esse sal grosso, esse sal, essa flor de sal, ela se acumula um pouco no fundo. Então eu dei uma espalhadinha nela, aí eu coloco os pedaços. Agora o truque é o seguinte, você vai deixar isso daqui em 3 minutos. Você fala, pô, é 3 minutos? É, não precisa deixar 10, não precisa deixar 15, você vai deixar 3 minutinhos nessa salmoura aqui, você vai ver. Passou 3 minutos, eu já estou tirando aqui o salmão, colocando aqui no papel toalha, tá, eu vou dar uma bela de uma secada nele. Ó, o salmão eu quero ir bem sequinho, tá? Bem sequinho. Agora que eu tô vendo que ele já tá bem seco, ó, eu vou pegar um prato, que é o prato que vai na geladeira, tá? Aí o truque desse salmão é o seguinte, é o tempo de geladeira. Então 3 minutos foi para dar essa salmoura nele, mas na geladeira a gente vai querer deixar ele por pelo menos umas 2 horas. Se você conseguir deixar a noite inteira, faz de noite para comer no dia seguinte, melhor ainda, tá? Agora eu vou cobrir esse salmão, antes de ir para a geladeira, vou cobrir ele, vou dar uma pressionadinha nele, ó. Eu quero ele bem coberto e bem pressionadinha, ó. E aí ele vai ficar 2 horas, ó, pelo menos 2 horas na geladeira, tá? Se conseguir deixar mais, você deixa mais, mas pelo menos 2 horinhas eu quero que ele fique bem frio. Enquanto o salmão tá na geladeira, dando aquela descansada de pelo menos 2 horas na geladeira, eu vou fazer um molhinho, que é um molhinho típico lá da Escandinávia. Eu vou começar com cream cheese, tá? Qualquer um, cream cheese. Pega um pouquinho de creme de leite, ó, vamos por colher, vai, por medida. Vou colocar umas... umas 3 colherzinhas de creme de leite, vou colocar um pouco de pimenta, vou colocar meio limão espremido inteiro, ó, meio limão, e finalizar o tempero com sal. Uma colher de sopa de azeite, pouco mais, né? Uma colher e meia de sopa de azeite. Vou colocar a mostarda. Isso é importante, tá, pessoal? Mostarda você não pode economizar, tem que ser de Dijon. Não vai colocar a mostarda normal, que não é o mesmo gosto. Ó, uma colher cheia, tá? De sobremesa. Aí vou colocar um pouquinho de vinagre, tá? Uma borrifada de vinagre. Uma colher de sopa também. Vou colocar o Dijon, ó, uns cabelinhos de Dijon, um pouquinho de mel, tá? O Dijon é um, eu diria, o elemento principal desse molhinho aqui. Você vai achar, é um pouco difícil de achar, mas você vai achar na feira, tá? Às vezes você não acha, às vezes você acha, eu de vez em quando tenho uma dificuldade. Essa semana eu achei, então aproveitei pra fazer esse molhinho. Tirei o salmão da geladeira. Passaram-se duas horas. Lembra disso? Ele tava bem pressionadozinho com o plástico. Eu já tirei ele aqui, tô com esse molho pronto. Peguei umas torradinhas, tá? Essa aqui é aquela 12 grãos. Uma torrada sueca, mas você pode fazer com qualquer tipo. O ideal é uma torradinha ou um pão torrado mesmo na torradeira. Aquele pão preto fica uma delícia. Enfim, você dá a variação que você quiser no prato. Bom, a gente vai colocar um pouquinho na torradinha, um pouco desse molho. Olha a consistência dele. Dá uma olhada. Você consegue perceber o dill dentro dele? Tem a mostarda, tem o sour cream, tem o mel. Tem um monte de coisa. Esse molho tá muito rico. Aí a gente coloca uma fatiazinha de salmão. E ainda vou dar uma decoradinha. Aqui, ó. Vou pegar um galhinho assim, de dill, pra colocar em cima. Olha que delícia que fica. E logicamente que a gente vai, no final do nosso episódio, como sempre, na cozinha do Polite, a gente vai fazer o nosso degustation. Cara, tá uma delícia esse Gravilax. Você não precisa nem ir pra Escandinávia. Pode ficar aqui no Brasil, faz esse Gravilax tropical na sua casa, que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Se você gostou, dá uma curtidinha, dá um like, ajuda a gente. É uma delícia. É da mesma família da cenoura. Pode ver, até que a planta parece um pouco, quase a cenoura. Você imagina um cenourão aqui? Não parece? Não é mais ou menos igual? Tá bom? Não. Tá perto. Parece um cenourão, assim. Puta, coisa ridícula. Vai, rumo que é a bala, essa burra.